Olá, eu sou a Letícia Duarte, hoje é 4 de setembro de 2020. Iniciamos hoje o movimento para poder mudar a sua mentalidade, te fazer enxergar com outros olhos o seu condomínio, o condomínio da sua rua, o condomínio da sua cidade, os condomínios do Brasil. Para te mostrar que tudo isso já é uma realidade, eu trouxe uma pessoa muito especial para poder te dar algumas evidências do futuro. Eu sou a Letícia Duarte, eu vim lá de 4 de setembro de 2025. O mundo mudou e hoje nós vemos uma outra realidade. Hoje, grande parte dos condomínios que a gente chamava de condomínios inteligentes são a realidade, então a gente só chama de condomínios. As garagens já são preparadas para carros elétricos, a geração de energia por painéis solares já é uma realidade, a automação por processo, assembleia virtual, acesso por QR Code já acontece normalmente nos condomínios. Os síndicos que eu converso agradecem por termos abertos os olhos deles aqui em 2020 para essa nova necessidade de se aprimorar como ser humano. Afinal, os problemas em condomínios ainda existem, as pessoas ainda existem e elas continuam tendo as suas individualidades. E como síndicos, estamos aprendendo a cada dia a ser flexíveis, a usar a comunicação como a nossa principal habilidade. Depois da pandemia de Covid-19, o que vocês estão passando agora? O mercado imobiliário mudou. Em cinco anos foram inúmeros lançamentos de empreendimentos no Brasil. Os síndicos tiveram que se adaptar às necessidades de novos clientes e dos modelos dos novos empreendimentos. Mas e como, me explica um pouco, como está a gestão do síndico e das administradoras? Ah, as administradoras todas agora são online. Elas estão todas informatizadas com a informação na palma da mão. Elas também tiveram que se reinventar. As empresas potenciais do mercado entenderam isso há muito tempo. E as edificações têm tecnologia de monitoramento para as manutenções. Hoje a própria edificação e equipamento avisam que estão com indícios de defeito ou problemas e automaticamente avisam o responsável para a manutenção. A transparência, através de uma comunicação contínua e em tempo real, é o nosso maior triunfo. Porque sobrou para o síndico a missão de analisar as informações, fazer a gestão e lidar com pessoas. Mas lidar com pessoas, eu já faço isso hoje. Letícia, mas isso nunca vai mudar. A gente vai continuar lidando com pessoas. Isso vai continuar sendo assim. Acontece que os síndicos que aí em 2020 se capacitaram, aprenderam a como lidar com as pessoas, a fomentar as relações interpessoais, hoje eles estão mais preparados. Eles usufruem de qualidade de vida, gerenciam melhor o tempo, se relacionam melhor e com isso os problemas entre pessoas até diminuíram dentro do condomínio. Aqueles síndicos que andavam igual barata tonta, que ficavam apagando incêndio, que não sabiam lidar com as pessoas, com as dificuldades e nem se capacitavam, perderam o mercado. Infelizmente. Sério? Sim. Perderam, sim. A transparência da gestão é tão grande que através da tecnologia e da comunicação até as oposições diminuíram. O síndico hoje faz uma gestão humanizada e usa tecnologia para isso. Ele está presente com constância dentro do condomínio, usando a comunicação. Meu santo Deus dos condomínios, ainda bem que eu alertei os meus alunos sobre isso. E alerto todo dia. Ah, que bom que você falou sobre isso. Hoje, em 2025, a do Arte Treinamentos e os síndicos de Coragem são reconhecidos nacionalmente pelos síndicos. E muitos do que estão sendo destaque no mercado são esses que estão aqui agora, nesse Intensivo Prático Síndico do Futuro de 2020. Bom, Letícia, muito obrigada por ter vindo do futuro para poder nos dar essas informações tão valiosas. Imagina, a nossa missão continua sendo desenvolver síndicos e gestores. Desenvolver habilidades em síndicos e gestores. E Coragem continua sendo o nosso principal lema. Sejam bem-vindos ao Intensivo Prático Síndico do Futuro. Então, bora começar!